Eu já tive que sobreviver em uma ilha deserta Eu já tive que sobreviver só com um amontoado de madeira Eu já tive até que sobreviver num planeta alienígena completamente congelado Mas o jogo Grounded com certeza tem o conceito de sobrevivência mais maluco que eu já vi na vida Ahn... Galera, por que que tem uma maleta gigante na minha frente? Ah não Crindles, pai amado, aonde é que eu vim parar dessa vez? Isso aqui não é uma bola de beisebol gigante, né? Isso aqui provavelmente também não é um mato gigante E muito provavelmente... Isso aqui também não é um cogumelo gigante Ah, que beleza, pelo visto fui eu que encolhi mesmo Pior que é verdade, galera Tá meio embaçado, mas eu acho que ele é atrás Dá pra gente ver a silhueta de uma casa Ah, que delícia Encolhi pro tamanho de uma formiga Olha esse lamaçal todo no... Que que é isso, velho? Olha o tamanho do besouro Dá pra dar um socão nele? Eu matei um besouro no soco Ah, eu posso pegar esse resto de besouro? Eu peguei o besouro Então já deu pra entender qual que é a lógica desse jogo, né rapaziada? Eu fui encolhido pro tamanho de uma formiga Agora todo o matagal do quintal da minha casa é completamente gigantesco Agora, como é que eu vou fazer pra sobreviver nesse tamanho microscópico? Eu não faço a menor ideia Morre o besouro, morre! Isso vai ser minha janta Garantir minha janta, rapaziada Oxe, quem tá me batendo? Isso aqui é um ácaro? Ah, pelo amor de Deus Eu tô do tamanho de um ácaro? Então eu tô muito menor do que eu imaginava Não, eu tô falando sério Se liga nessa informação aqui No geral, o comprimento de um ácaro adulto está entre 0,25 e 0,75 milímetros Ou seja, esse cadáver que tá encolhido bem na nossa frente é praticamente microscópico Ô, minha nossa senhora Eu tô muito lascado agora, viu? Parece que se eu seguir esse caminho aqui Que é basicamente lamassal pra tudo quanto é lado Eu vou encontrar essa cabana tecnológica E como vocês podem ver Parece que algum outro ser humano andou se encolhendo antes de mim Essa máquina que vocês estão vendo é o analisador de recursos É uma das ferramentas mais importantes pra gente conseguir sobreviver No meio desse matagal gigante Pra que que ele serve? Pra analisar recursos, né caramba? É o nome da ferramenta? Por exemplo, se eu pegar essa pedra E se eu pegar essa fibra de planta Eu posso analisar ela E a máquina vai me dar uma série de itens que eu consigo craftar com o item que eu peguei Como por exemplo, uma lança de pedra e o machado de pedra E aí eu posso fazer a mesma coisa pra fibra que a gente encontrou no chão E com ela a gente pode fazer corda de fibra Atadura de fibra E até mesmo pasta de planta Pasta de planta? Que que eu vou fazer com isso? Escovar o dente, caramba? E toda vez que você analisa algum item Você ganha pontos cerebrais Nossa, pontos cerebrais? Depois dessa o Einstein vai até chorar no banho E como a gente upou de level, a gente destravou novas receitas Como o martelo, o poncho, o capuz e caneleiras de trevo Ou seja, agora a gente já pode fazer a nossa primeira armadura Então agora que a gente já destravou um monte de receitas Vamos fazer o seguinte Vamos coletar um monte de recursos Que aí agora eu consigo começar a fazer item Aí agora eu vou criar cordas de fibra Pra eu juntar com a pedra e fazer o machado de pedrita Aí galera Se liga aí, ó Vai tá de coça, fi Quero ver aquele ácaro desgraçando aparecer na minha frente de novo A paulada vai jambrar pro lado dele, fi Galera, eu fiquei tão focado em fazer ferramenta Que eu nem percebi que eu tô morrendo de sede Cês não tão ligado, a situação tá muito séria Se eu não encontrar água nos próximos 80 segundos Eu vou morrer Parece que a forma mais rápida da gente beber água É eu encontrar gotas de orvalho Aqui, ó Ah, pelo amor de Deus, como é que eu vou beber aquela gota? O bagulho tá lá em cima, caramba Será que se eu derrubar essa árvore vai? Cai Cai, cai, cai rápido Pelo amor de Deus Cortou, cortou, cortou Cadê o orvalho? Ah, não, mano Tá na outra planta Qual que é a planta que tem gota de orvalho? Essa aqui? Ah, meu Deus do céu Como é que eu vou beber água? Como é que eu vou beber água? Cai, cai Falta 30 segundos Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Ah, minha nossa Senhora, não tem água Você tem água, besouro? Volta aqui, me dá água Mano, eu tinha visto uma poça de água suja Aqui, ó Eu vou ter que beber água suja Não tem jeito Corre, corre, corre Nossa, mano Vai ser água de lamaçal Que nojo Provavelmente por causa dessa água podre que eu bebi Eu vou passar o resto da semana inteira de cagarreia Provavelmente Mas pelo menos eu matei a sede O problema é que agora eu tô morrendo de fome Pelo menos dá pra gente se alimentar com cogumelo Quer dizer, eu espero muito que esse cogumelo seja tranquilão de comer A última coisa que eu quero é morrer envenenado Ah, eu não acredito nisso Agora que eu matei a sede, olha o que eu encontrei A maldita gota de orvalho O que eu vou fazer com isso, carniça? Pô, eu vou sugar ela, né? Pelo menos agora eu tô com a minha sede cheia Vocês se lembram das gramas altonas que eu acabei de cortar no desespero? Então, gerou essas tábuas de grama aqui Eu posso carregar elas Agora o que eu faço? Com elas eu não faço a menor ideia Dá pra eu analisar no analisador de recursos? Ah, dá, galera O que será que a gente consegue fazer com elas, hein? São as bitelas de grama? Nossa, dá pra fazer uma cacetada de coisas com elas Parede de grama Chão de grama Mesa de grama Porta de grama Pô, vamos montar um cafofo aqui pra nós então, rapaziada Se bem que eu vou deixar essas plantas aqui por enquanto Porque o jogo tá me pedindo pra ir atrás de uma outra planta Eu consigo fazer uma cabaninha mais fácil Até porque como vocês podem ver Eu acho Tá entardecendo Então é bom a gente arrumar um cafofo logo pra nós Que a noite é a hora que os insetos cabulosos saem da toca, fi Só imagina se uma dessas aqui aparecer Querer me dar um abraço Olha que da hora, galera É um trevozinho de três folhas Mete a machadada Olha que doido, galera Uma formiga Volta aqui Volta aqui Vai fugir não Toma, toma Mais uma carne pro churrasco Quando a gente destrói o trevo de três folhas Ele deixa as pétalas pra gente Mano, aquela formiga me assustou agora Eu vi as patinhas dela Achei que ela era uma aranha Maldita Vai assustar outro Olha, ela vem pra cima Sai fora Mexe comigo, minha parceira Mexe que a madeira jambra Ah não, ah não, não é possível Eu tava brincando Não vem me abraçar, não Foi só eu falar na dita cuja Que ela vem me dando um abraço mesmo Maluco do céu Aranha me matou com uma lapada só, bicho Mas tá grossa, viu Ah, mas que delícia Eu perdi todos os meus itens no processo de morte Vou me vingar dessa aranha, hein Ela ainda vai ver o que é bom pra tosse Ah não, velho, é sério isso Os itens que eu perdi Tá bem ali na frente Mas como que eu vou lá buscar com essa aranha do tinhoso camperano Corre, 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 corre Pega os barulhos tudo de volta e sai vazado Sai vazado Maluco do céu Ele me matou com uma lapada só Você tá doido? É, agora tá anoitecendo mesmo Não tem nenhuma casinha pra morar Vou começar analisando as folhas de trevo que a gente encontrou Mas o que eu quero fazer mesmo É esse alpendre que parece ser uma barraca ou alguma coisa assim O problema é que eu preciso de mais alguns recursos Só que tá muito escuro pra caçar eles agora Nossa, velho, tá escuro pra caramba Você tá doido Bom, eu consigo colocar ele no chão já Dá pra ver um palmo na nossa frente Mas por incrível que pareça A barraca tá montada E a gente pode dormir nela E não é que deu certo mesmo, rapaziada Dormimos a noite inteira E o céu já tá amanhecendo Ou seja, sobrevivemos as primeiras 24 horas Graças a Deus Olha o tamanho da barraquinha que eu dormi, bicho Eu sei que eu sou pequeno Mas essa barraca consegue ser pior que isso Outra coisa que vale muito a pena a gente fazer É esse espeto pra assar Porque com ele a gente vai poder assar a carne dos insetos Que a gente... Nós vamos precisar dessas tábuas de grama aqui Que a gente já tem Só que eu preciso de mais raminhos Que são essas plantas aqui que vocês estão vendo Então pega, pega E agora a gente pode finalmente craftar a nossa churrasqueira Aê, galera Tá feita a nossa churrasqueira Pô, mas que lugar péssimo que eu fui arrumar pra montar acampamento, viu? Mas eu tô montando os nossos recursos aqui perto dessa barraca Porque aqui a gente tem um analisador de recursos, né? Agora a pergunta que fica é Como eu faço picanha daqueles insetos nojentos que eu encontrei no meio do mato? Ó, eu posso acender o fogo Caraca, acendeu rapidaço assim? Pô, isso aqui foi fácil demais Ah, é só clicar na fogueira Vai aparecer alguns itens que eu posso cozinhar nela Como, por exemplo, a carne daquele besouro que a gente encontrou no começo do vídeo Aê, galera Tamo cozinhando carne de besouro Não tô nem um pouco com vontade de vomitar, viu? E foi bem na hora Porque eu tô varado de fome, filho Ah, que beleza E por falar em varado de fome Pelo visto eu também tô varado de sede Lá vamos nós de novo Caçar gota de orvalho Ah, pelo amor de Deus, gente Eu não aguento mais beber água de lamaçal nojento, não É sério Eu vou ter que fazer isso mesmo Ah, mano Pelo amor de Deus Que nojo A formiga roubando aqui minha comida Ô, bichinho desgracento Some daqui Não, não, não Vai fugir, não Você tava roubando minha comida, filha da mãe Que bichinha folgada, mano A desgracenta conseguiu roubar uma das comidas que eu tava assando, velho Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso Mas eu tô com muita raiva de uma formiga Agora que a gente já bebeu água e tá alimentado Eu pensei na gente começar a montar a nossa casa O problema é que montar a nossa casa nessa vala aqui Vai ser muito ruim O bagulho é praticamente um precipício A gente podia tentar montar mais aqui em cima, hein? Que é um pouquinho mais plano Então vamos começar a cortar essas gramas aqui É só um pedaço de grama, Ibama Não tem o que você achar que isso aqui é um desmatamento Agora a gente pega as tauba de grama, tudo E a gente já pode fazer as nossas primeiras paredes de grama Na verdade, eu vou de novo derrubar elas aqui Ah não, ah não, ah não O que que essa formiga tá vindo pra cá? Não me diz que ela veio se vingar porque eu dei uma machadada nela Olha, chamou a amiga ainda Sai daqui, não tem medo de você não Pode vir, pode vir 15 doces de formiga que eu vou amassar o cestudo Toma Você não chega na minha área não, hein? Essa aqui é minha propriedade, minha parceira Some daqui É, rapaziada Eu acho que as formigas me matou, viu? Caraca, mano, rolou uma invasão de formiga na minha base Some daqui Some, some Eu preciso montar pra uma casa pra mim urgentemente Mas como eu dizia antes de ser covardemente atacado Eu vou deixar essas tauba de grama aqui Porque se eu encontrar talo de erva daninha Eu também consigo fazer parede com janela Porque é melhor do que fazer uma parede sem graça Ó, galera, olha pra esse espaço aqui, hein? A área é bem mais aberta Bate muito mais sol Pô, fazer a casa aqui seria uma boa, hein? O analisador tá relativamente perto daqui, ó Agora, onde que eu vou encontrar erva daninha nesse matagal? Só tem grama e grama seca? Olha as formigas assassinas aqui, galera Dessa vez eu vou mexer com elas não, viu? Meu próprio bem Tá vendo que ali entre as plantas parece ter um dente de leão? Eu acho que o dente de leão dá pedaço de erva daninha Mano, olha que da hora isso aqui, velho Olha o tamanho dessa joaninha Grandaça, bicho Sai fora, formigo Pô, velho, essas joaninhas tão na moral aqui no meio da terra Dá muita dó bater nelas, rapaziada Eu não vou mexer com elas, pelo menos não agora Vamos tentar tirar esse dente de leão Corta, corta, corta Quase lá, quase lá Foi Oxi, não Eu consegui Foi fibra de planta Com licença, dona Joana Tô pegando as fibras aqui, beleza? Ah, não É isso mesmo, galera Aqui, ó, talo de erva daninha Nossa senhora, calma aí, amigão Não precisa jogar o bagulho também, não Eu acho engraçado que eu carrego os talos de planta Como se eu fosse um pedreiro Eu acho que eu vou montar minha casa do lado dessa cabana aqui mesmo Nesse terreirinho suspenso Que eu consegui abrir aqui Acho que já tá bom mesmo Vamos começar posicionando a porta de grama da nossa casa Vou botar ela mais ou menos aqui Aí agora eu posso já edificar ela Beleza, a nossa casa já tem porta Agora, vamos pegar aqui mais umas talbas de grama Pra gente botar uma parede aqui Aí depois a gente pode botar uma outra parede aqui Quer dizer, aqui não dá pra botar ainda não? Que essa grama do caramba tá no meio do caminho Só da minha frente, minha filha É que atrás, como tem esse pedregulho gigante Vou botar uma parede sem janela mesmo Que sai mais barato Agora é só a gente começar a montar Vamos pegar aqui mais talba de grama Bota aqui Dá mais uma arrancada nas plantas que tão no meio do caminho Pega mais talba de grama Coloca na parede Aí, galera Se liga aí, ó Cafofo do Diezão tá pronto, filho É humildão, mas é honesto Inclusive, a gente pode pegar aqui a nossa cabaninha Colocar ela aqui dentro E a nossa churrasqueira Também colocar aqui dentro Aí agora é só fechar a porta Eu quero ver aquela formiga desgracenta Me roubar a comida de novo Vamos, inclusive, fazer um foguinho aqui dentro, ó Aê, galera A minha casa não tem teto, não Mas pelo menos tem parede Será que eu já posso dormir? Não, não tinha nem escurecido Eu já tava dormindo, filho Aê, galera Passamos a primeira noite no nosso cafô Outra coisa que a gente pode fazer É uma cesta de armazenamento O problema é que minha casa já tava arrotada de coisa, tá ligado? Mas acho que a gente consegue colocar uma aqui Aí agora é só inserir os recursos E se eu não me engano Essa cesta de armazenamento Ela serve como um baú mesmo Que a gente pode depositar todas as nossas coisas Então a gente já tem uma casa A gente tem onde dormir Tem como assar comida E armazenar os nossos recursos A última coisa importante que falta pra nossa sobrevivência básica É dar um jeito de conseguir água limpa Alguém sabe como é que faz isso? Porque eu não faço a menor ideia Ah, não Olha quem que tá na nossa porta, velho Olha, mano Tá camperando mesmo Amigona Saia já da minha propriedade Some daqui Nossa, tem duas formiga Elas tão comendo a minha casa Nossa, se você estiver comendo a minha casa Eu vou ficar muito pistola das ideias Pode vir, pode vir, pode vir Toma, toma É, rapaziada É melhor começar a tomar cuidado com essas porradaria Que eu tô tendo com as formigas Que a minha vida tá caindo rápido, viu? Mas que o nosso machado ele pareça bastante afiado e poderoso A melhor arma por enquanto é a lança de pedra Porque ela dá o mesmo dano que o machado Só que a velocidade é absurdamente maior Aê, galera Agora sim, ó A gente ataca muito mais rápido Ah, nem Tô morrendo de sede de novo Pelo menos tem uma gota de orvalho bem ali na frente Então vamos pegar o nosso machado Subir aqui em cima E vamos ver qual que é a planta É essa aqui, rapaziada Vamos cortar ela Aí ela vai cair Vamos ficar de olho na gota de orvalho Eu já me perdi Ah não, cadê a gota de orvalho? Cadê a gota de orvalho? Eu tô com sede, caramba Eu não aguento mais beber essa água putrefada Tá aqui, ó Tá aqui, ó Achei Nossa, graças a Deus Oxi Que diachos É isso aqui que eu encontrei Parece um equipamento Como se fosse um rádio Sei lá Dá pra ver um monte de chip ali embaixo Olha, eu entrei aqui embaixo Foi totalmente sem querer Tá, vamos sair aqui por baixo E subir de novo Que eu não faço a menor ideia O que que é isso aqui O que que são essas torres Com essa esfera em cima? Eu, hein Bagulho mais esquisito Olha o que que eu encontrei Dando mó sopa aqui, galera Mais uma gota de orvalho Eu vou beber Porque como eu saí pra explorar Esse matagal O jardim da minha casa É bom eu tá bem saciado E com a sede Matar Não, não, não Olha quem que eu encontrei de novo Olha, mano Filhotinho de aranha Nossa A fia veio pra cima de mim Se a mãe vier eu brigando com ela Eu tô morto Nossa, a velocidade dela Ah, não dá não Não dá não Ela vai matar eu Foge, 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 foge Nossa, ela tá aqui já Mas essas aranhas são roubadas, viu Sabe o que que tá pegando, rapaziada É que eu tô precisando urgentemente fazer uma armadura pra mim Eu tô indo buscar o meu inventário Mas vai ser aquele esquema, galera É pegar os itens e sair correndo E se eu trombar com essa aranha de novo Eu vou morrer de novo Olha essas aranhas safadas Roubando minhas tauba de grama, mano Some daqui Sai a já da minha propriedade Tá difícil, viu Essas formigas folgadas do caramba Eu entrei aqui no meu analisador de recursos Vou pegar vários itens que eu tenho sobrando Pra começar a analisar eles Até pra eu conseguir aumentar o meu level de inteligência E destravar novas receitas Sai daqui, formiga Pelo amor de Deus Some da minha frente Essas formigas são chatas demais, bicho Pô, até tem um monte de armaduras da hora que eu posso fazer Só que eu ainda vou ter que buscar alguns recursos pra fazer elas Por exemplo Se eu achar um trevo de três folhas de novo Não era muito difícil de achar Eu só não lembro onde é que tava Aqui ó, achei Vamos pegar várias dessas folhas dos trevos aqui E a gente já consegue fazer a nossa primeira proteção Que é o poncho de trevo Quer dizer Já já a gente consegue fazer Que antes eu preciso fazer essa bancada de trabalho Que é basicamente uma crafting table Vamos pegar aqui então Taubas E o ideal Seria a gente botar essa bancada Aqui dentro de casa O problema é que como vocês podem ver Eu não tenho mais espaço Pô, será que é seguro eu botar aqui do lado de fora? Dá pra montar aqui O problema é se vier aquelas formigas do caramba Querendo destruir a bancada Bom, por hora eu montei ela aqui Se alguma formiga vier Eu vou ficar muito pistola das ideias Agora sim a gente consegue fazer o poncho de trevo E eu também posso fazer o capuz de trevo Olha lá, olha lá, olha lá Olha quem tá vindo O que você quer aqui? Summe daqui maldita Bicho chato Já tá entardecendo de novo Então vamos correr por essa trilha aqui mais uma vez Só pra pegar mais um pouco desses trevos aqui E de quebra a gente consegue fazer a caneleira de trevo Não é muita coisa É a armadura mais básica do jogo Mas pelo menos já dá um pouco de defesa Não, você só pode tá de brincadeira comigo Toda vez que eu começo a cozinhar qualquer coisa na minha casa Olha quem que aparece aqui na porta Pô, vocês são muito chatas Pelo amor de Deus Ela só tá atacando a minha mesa de trabalho Você tá maluca? Sai fora Sai, sai Não, vai fugir não Vai fugir não Olha, a desgracenta fugiu Covarde demais, viu? Como vocês podem ver Já tá anoitecendo E olha o que eu fiz pra mim, galera Uma tocha Então se a gente quiser sair explorando a noite nesse jardim A hora é agora, fi Mentira, antes vamos encher o bucho primeiro, né? Aí galera, agora sim Vamos explorar a noitada Na grama de 20 metros de altura Será que eu vou encontrar algum inseto cabuloso à noite? Começando a desenvolver um cagaço, viu? Nossa senhora Olha a cacetada de formiga que tem aqui Sai, sai É formiga soldado, vermelha Eu tava batendo nessa pequenininha que era trabalhadora Agora formiga soldado? Você tá maluco Elas vão dar tiro de AK-47 na minha cara Olha o naipe do lugar que eu tô adentrando Pra aparecer uma cobra daqui no meio não custa Se eu já morro com uma porrada de uma aranha Imagina de uma cascavel Vai ser uma chacoalhada e eu tô morto Nossa, mano Esse lugar aqui tá muito escuro Não tô conseguindo ver um palmo na minha frente Será que eu não vou encontrar nenhum bicho cabuloso aqui, não? Cadê as aranhas armadeiras? A sucuri Oh oh Encontramos teia de aranha E onde tem teia de aranha tem Não! Não, não! Ela me prendeu na teia Ah, não, 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 não Sai, sai Sai, quebra, quebra a teia Nossa, graças a Deus Ixi do céu Por isso aqui eu não viro janta de inseto Esse lance de sair de casa à noite foi uma péssima ideia, viu? Voltar pra casa, fi Cara, as formigas tá sempre de olho O que vocês querem, minhas fias? Sei não, viu galera, sei não Tá cada vez aparecendo mais formiga que perto de casa E o medo que eu tô de elas se juntarem num grupo de 20 E arregaçarem minha casa todinha É, rapaziada, eu tô andando aqui no meio da madrugada Eu achei que eu ia encontrar uns insetos cabuloso aqui Mas pelo visto, é só aranha mesmo Imagina eu encontrar um sapo gigantesco aqui no meio, galera Sapão ia me engolir na lambida só Que isso aqui que eu achei? Não, eu entendi Olha a forma do canudinho, a caixinha Isso aqui, por incrível que pareça, é uma caixinha de suco Que da hora, mano Dá pra eu fazer alguma coisa com ela? Sei lá, tô tentando atacar ela com uma lança Faz o menor sentido Mas o que vocês estão vendo? Não é uma gota de água, é uma gota de suco É, à noite nesse quintal não tem porcaria nenhuma Só esses bizorinhos do caramba que serve de janta Nossa, eu achei uma cacetada de ácaro agora Parece que eles estavam todos grudados nessa fiação aqui Olha, o ácaro tá comendo a fiação, fi Você tá maluco? Oi, 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 outro ácaro Mano, vamos matar o máximo que a gente conseguir Porque o item que o ácaro dropa, ele é muito bom Pra gente poder craftar mais um nível de armadura Agora, por que que eles estavam andando nessa fiação? Eu não faço a menor ideia Mano, olha isso Tá lotado de ácaro no cabo Esses bichinhos aqui vão ser eletrocutados Nossa Mata, mata E essa caverna que eu entrei aqui Jesus amado Péssima ideia entrar aqui, viu? Some daqui Tá lotado de ácaro aqui dentro Minha nossa senhora Olha, o cabo continua Isso aqui é cabo de que, velho? Tá, claramente é um cabo de energia, né? Eu só tô entrando caverna adentro Aste de bolor limoso Mas beleza, vou pegar essa gororoba estranha Aí aqui parece que a caverna continua Mas eu não consigo avançar Porque eu não tenho martelo pra destruir essas pedras Pô, se eu conseguir alguns raminhos Eu consigo fazer esse martelo, hein? Tá, vamos sair dessa caverna, então Vamos vir aqui fora Procurar por esses tais raminhos Pra ver se a gente consegue fazer um martelo pra nós Boa! Conseguimos fazer o martelo Vamos botar o brucutu na mão E vamos entrar nessa caverna de novo É uma boa ideia? Provavelmente não Vamos sentar a martelada Até a pedra quebrar A pedra vai quebrar, né? Quebrou, graças a Deus Quebra a pedra de cima Quebra a pedra de baixo E a gente pode seguir por dentro da caverna Caraca, velho Olha pra essa abertura Que doido Eu não sei se eu deveria estar aqui dentro, viu? Ah não A caverna já acabou, velho Peraí, peraí, peraí Eu encontrei um relógio dentro da caverna E eu também encontrei essa pedra de mármore Dá pra ver claramente que ela é uma pedra diferenciada Só que infelizmente Eu não consigo quebrar ela Porque ela é meio que uma pedra de nível 2 Ou seja Pro martelo quebrar a pedra Eu preciso de um martelo também de nível 2 Como vocês podem ver Eu praticamente não posso fazer Nenhum item de nível 2 ainda Ou seja Vamos dar o fora dessa caverna Vamos fazer o seguinte Agora que a gente já conseguiu Um monte de recurso de ácaro Vamos voltar pra nossa casa Até porque tá um breu danado Não dá pra ver um palmo na nossa frente direito Espero que minha casa esteja aqui quando eu voltar Ah, tá ali Graças a Deus As formigas não destruíram a nossa casa E olha o capacete sinistro Que a gente pode fazer agora O moleque virou praticamente Um samurai dos insetos Mas rapaziada Essa foi a minha aventura Como um pigmel minúsculo No meio desse matagal Que na verdade não é um matagal É só o jardim da minha casa Eu espero que vocês tenham gostado Grounded Se vocês curtiram por favor Deixa seu like Agora vocês dão licença Eu vou continuar jogando aqui Eu vou caçar umas formigas desgracentas Pra eu matar Falou